E agora com vocês, o Padre Que arrasta multidões, Padre Reginaldo Manzotti Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Boa noite querido povo de Deus, boa noite Brasil, que é divina, evangeliza Hoje nós vamos pensar, refletir sobre os santos juninos Isso mesmo, e falando em santos juninos Estes santos, e nós vamos aqui, dentro do possível Celebrar, falar, cantar um pouco a vida de cada um Nós vamos falar sobre Santo Antônio, que já foi São João Batista, que vem São Pedro, que fica no final do mês Mas a pergunta que eu deixo, e esse é o questionamento O que você e eu podemos aprender na vida desses santos Que embalam em tantos momentos É claro, uma festa junina diferente este ano Mas o que nós podemos aprender na vida desses homens? Filhos queridos Por isso você vai dizer comigo São Pedro, São João e Santo Antônio Roguem por nós São Pedro, São João e Santo Antônio Roguem por nós Muito obrigado Ministério E eu gostaria de explicar Só um pouquinho Nós estamos começando o Rede Vida Evangeliza E você vê que nós estamos mais reduzidos ainda Para muitas cidades, a curva já foi E agora está reabrindo Nós aqui em Curitiba, o processo é o contrário Nós agora chegamos no Laranja Então, as igrejas que estavam parcialmente abertas Para mais ou menos 35% do total de pessoas que geralmente frequentam Elas agora foram fechadas e voltaram a ser missas privativas Só o celebrante transmitindo Também, nós aqui no Rede Vida Evangeliza E eu em todos os meus programas Diminuímos Diminuímos e estamos nos cuidando É tudo muito reduzido Eu peço desculpas a você Mas nós não queremos Faça chuva, faça sol Nos cuidando E peço a você, antes de mais nada Cuide-se Não crie uma falsa ilusão de que a pandemia passou E o coronavírus mata Vamos nos cuidar Sair de casa só quando necessário E se necessário Usar água, sabão, máscara Se preciso, álcool em gel Cuide-se A vida é muito preciosa Mas, vamos lá, ministério Celebre o rei Ânimo Não deixa cair alegria, não Ainda mais que demos live, hein Vai ter, padre? Vai 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 comigo, filho Hoje eu acordei feliz O céu revelou pra mim que a noite é nossa Que a noite é nossa Vou tomar o meu café Só sucesso Nem o ré Que eu vou vencer Eu vou vencer Eu vou pro meu trabalho Vou tudo que com o meu horário Eu vou fazer tudo certinho Pra ficar ok Vou dar bom testemunho Ser exemplo deste mundo Ter cuidado pra não errar outra vez Se alguém me perguntar Se alguém me perguntar como tudo aconteceu Vou responder Foi Deus Foi Deus Tudo Ele planejou Minha história Ele traçou Não vou beber Não vou beber A noite é nossa Chegou a hora De celebrar a noite inteira em gratidão ao rei A noite é nossa Chegou a hora De celebrar a noite inteira em gratidão ao rei Mostra a direita Pra esquerda Celebre a noite inteira em gratidão ao rei Mostra a direita Pra esquerda Celebre a noite inteira em gratidão ao rei E você está vendo imagens do que é tempo de inovar com o clipe Vai lá na Bebo, Bebo, bate o meu sorte, Bebo Eu compro meu trabalho, vou cumprir com meu horário Eu vou fazer tudo certinho pra ficar ok Vou dar bom testemunho, ser esse potestino Vou ter cuidado pra não errar outra vez Se alguém me perguntar como tudo aconteceu, vou responder Foi Deus, foi Deus, tudo Ele planejou Minha história Ele traçou, não vou temer, não vou temer A noite é nossa, chegou a hora de celebrar a noite inteira em gratidão ao Rei A noite é nossa, chegou a hora de celebrar a noite inteira em gratidão ao Rei Vamos pra direita, pra esquerda Celebre a noite inteira em gratidão ao Rei Vamos pra direita, pra esquerda Celebre a noite inteira em gratidão ao Rei A noite é nossa, chegou a hora de celebrar a noite inteira em gratidão ao Rei A noite é nossa, chegou a hora de celebrar a noite inteira em gratidão ao Rei Hoje eu acordei feliz Filhos queridos Não vamos deixar cair na alegria do Senhor Boa noite, Fernanda Boa noite, Padre Regina Com distância, boa noite Com distância, boa noite Você acumendo Rede Vida, evangeliza Vamos colocar aqui? Vamos Vai lá, qual é a partilha de hoje? Eu arrumo depois, Padre, obrigada A partilha de hoje é Santo Antônio, São João e São Pedro De qual maneira esses santos intercederam na sua vida? Comenta no post que acabamos de fazer no facebook.com.br Padre Reginaldo Mozart No facebook, como é que ela fala? Ela fala chique, né? Facebook.com Facebook, Instagram Tá bom, mas vai lá Como é que é? Você vai partilhar o quê? Qual, de que maneira os três santos juninos intercederam na sua vida? Já tem muita partilha legal, faz a sua E ó, lembrando que muitos nomes, né? Eu já começo dizendo É muito João É muito Joana É muito Antônio É muito Antônia E quem mais? São Pedro Pedro, Pedra, Pedro Não, isso aí, Manzotti Eita, a noite é nossa Chegou a hora De celebrar Eita, Manzotinho Tá que tá retado, menino Tô preparado pra live, hein? Já tá preparado? É, ué, tá aqui Nós vamos fazer Se Deus me der saúde E aquilo que eu rezo Senhor das Santas Chagas Que eu não seja contaminado E se eu for Que eu seja curado Vamos rezar, Júlio? Aprende comigo, Manzotinho Vou ensinar o povo de casa a rezar Senhor das Santas Chagas Senhor das Santas Chagas Que eu não seja contaminado Que eu não seja contaminado Mas se eu for Mas se eu for Que eu seja curado Que eu seja curado Mas tá bonita essa máscara aí, Manzotinho Isso aqui, sabia que eu ganhei? Era minha Eu tô te prestando Pois é, obrigado pelo empréstimo, viu? Não, depois vou lavar Tem que lavar Mas sabe Deus, né, Manzotinho? E aí, Manzotinho? É o seguinte Agora a festa junina O seu bem falou Vai ser diferente esse ano Porque vai ser em casa, né? Vai ser em casa Eu, eu, é Cada um vai celebrar Eu vou celebrar também Exatamente Eu tava conversando com um amigo meu Eu acho que ele se empolgou um pouco Por quê? Porque ele falou assim Não, eu já tô preparando tudo lá em casa Pra festa junina e tal Aí eu falei O que você vai fazer? Ele vai fazer umas comidas típicas Tá Eu falei, tá certo Vou usar uma roupa assim quadriculada Igual essa tua Chique Aí ele se empolgou Vou fazer uma fogueira também dentro de casa Opa E eu falei, não, fogueira não, né? Eu abençoo Ô, Manzotinho Ele queria fazer fogueira dentro de casa Ah, vou fazer fogueira não Ô, gente Faz isso não, meu filho Cuide lá Podemos festejar Mas não colocar a vida em risco, né, Manzotinho? Pelo amor de Deus Já basta esse Covid aí Agora a fogueira não dá Manzotinho, mas você andou engordando, Manzotinho A gente come um pouquinho Vou falar um pouquinho sobre isso Você também tem comida bastante, né, Manzotinho? Mas é de leve Assim, qual que é a comida mais típica assim Que você gosta de... Agora nós estamos falando hoje de festa junina Ah, eu gosto de canjica Canjica? Afi, Maria Afi, Maria Eu gosto de ver uma na minha frente Gente, e você sabe De onde que vem a história dos santos? Os santos juninos Você sabia que tem a ver com solstício? Você sabia que tem a ver com os egípcios? Não sabia? Ô, filho Rede Vida Evangelista é cultura Roda o VT Comemorar o mês de junho É um hábito antigo em várias partes do mundo Antes do nascimento de Jesus Os povos pagãos do Hemisfério Norte Celebravam o solstício de verão O dia mais longo E a noite mais curta do ano Que lá acontece em junho As festas aconteciam para pedir a fertilidade da terra E garantir boas colheitas nos meses seguintes Com o advento do cristianismo A igreja incorporou a tradição de festejar o mês de junho No século VI E os ritos da festa do dia do solstício Que era 21 de junho Passaram para o dia do nascimento de São João Batista Que é no dia 24 de junho Mais tarde, no século XIII Foram incluídas no calendário litúrgico As datas comemorativas de Santo Antônio No dia 13 São Pedro, dia 29 de junho É por isso que esses três santos São os padroeiros das festas juninas Muito bem Então você vai aprendendo Que na verdade Isso aconteceu muito na história do cristianismo Sabe o que é? Havia festas que nós chamamos festas pagãs E com o processo Primeiro do judaísmo Porque o judaísmo foi muito que colocou sentido nas festas pagãs E o cristianismo fez o mesmo Muitos templos que eram pagãos Tomaram sentido religioso Muitas festas que eram pagãs Muitas festas que eram pagãs Muitas festas que eram pagãs Tomaram sentido de Nossa Senhora Lá no interior O mundo era rural E na verdade Na zona rural O seu vigário O seu vigário Ia às vezes Então não era todo dia que se casava Quando o vigário ia lá no patrimônio Lembra do patrimônio? Lembra lá do distrito? Lembra lá da colônia? O seu vigário ia Fazia um monte de batizado Fazia um monte de casamento Fazia todas as iniciações cristãs Só não encomendava morto Mas então Começava a chegar a noite Eles faziam fogueira O povo tinha que comer Eles faziam as barraquinhas E cada um levava os seus quitutes Levava o que tinha na roça Então Isso era algo Celebração da vida Isso é da nossa cultura, gente Hoje a gente vê De uma forma um tanto estereotipada É estranho você ver na cidade O pessoal Mesmo porque Lá na roça Ninguém se vestia Remendado daquele jeito Colocando aqueles remendos Não era assim Mas é um jeito Da gente voltar culturalmente Para lembrar Mas tem um sentido muito litúrgico Eu tenho mais para contar Você sabia Que a história Por exemplo Das quadrilhas Gente Onde tem O seu vigário Fazendo casamento O seu vigário Batizando Fogueira Comida É claro Que tinha Vamos ser honestos Uma pinguinha lá Aí tinha sanfona Tinha violão E já começava A arrastar pé E você sabe O que é a colonização Os mais antigos Vão saber Qual que era a língua Que a gente Não aprendia nada Mas qual era a segunda língua No Brasil Francês Vocês pegaram isso? Estudava na escola Era a língua diplomática Pegou né O diretor Você pegou Que você não me venha dizer Que você é tão novo Não é mazate Não é não E ficou muita coisa Na língua portuguesa Por exemplo Abajur Consumer E tantas outras coisas Que não vem ao caso E estão na quadrilha Segando Arraliei O que é isso gente? É francês É um pouco da colonização Que veio na quadrilha Que o povo Que estava na roça Celebrando a sua fé Celebrava os seus santos Celebrava o casamento Celebrava o batizado Então Vivamos a festa junina Porque São as nossas raízes A noite é nossa Meu filho A noite é nossa Chegou a hora De celebrar a noite inteira Em gratidão ao rei A noite é nossa Chegou a hora De celebrar a noite inteira Em gratidão ao rei Papai de Reginaldo Fala meu filho Você estava mostrando ali no VT Um monte de coisa boa Eu estava Estava mostrando comida Você só pensa em comida Não é Piá? Você quer que ele põe de novo Aquelas imagens? Ah põe aí Rapaz Eu recebi tanta Já foi publicada As minhas receitas Você está brincando Vai lá no Youtube Olha lá Conta Mazotinho Olha cada comida O que você mais gosta dessa época Rapaz Eu gosto de tudo um pouquinho Eu aprendi com o padre Que é assim Coma de tudo Mas não coma tudo É uma boa dica Gostou? Estou preocupado Deus o tenha Monsenhor Ali que trabalhava Na Lago da Ordem Coma de tudo Mas não coma tudo Mas fale Mazotinho Essa semana exagerou um pouco Exagerou? Meu Deus Eu estou engordando tanto Eu percebi que você está meio gordinho Eu estou engordando tanto Que eu sozinho Já estou valendo por uma aglomeração Tem gente preocupada aí Rapaz Imagina o Jean Que está escutando a gente Não tem Grande abraço aí Jean Jean Se você é aglomeração Ele vai ser o que né? Pelo amor de Deus Pelo amor de Manzotinho Você não perde né meu querido Bom O primeiro dos santos Que eu quero falar É São Pedro São Pedro O homem Ah Mas deixa eu falar depois dele Eu prefiro primeiro Que vocês vejam Uma matéria muito bem feita Eu agradeço Sempre a nossa equipe Que é muito Da obra Evangelizar Que faz esse trabalho Colaborando Neste programa Rede Vida Evangeliza Veja lá Roda o meu reteiro São Pedro Nasceu com o nome de Simão Foi chamado de Cefas Pedra em Aramaico Por Jesus Por sua liderança Foi executado Por ordem do imperador Nero Entre os anos 64 e 67 Da era cristã É visto como O primeiro papa da igreja E segundo a tradição católica Foi nomeado O chaveiro do céu É atribuída a ele A responsabilidade De fazer chover E mudar o clima É Então São Pedro Dá jeito aqui Que está faltando água Ontem meu filho do céu Eu fui deixar Manzotinho Diga Para tomar banho Antes de dormir Quem disse que tinha água Ah não tem Não tem E às vezes pega de surpresa São Pedro Pega aqui o sul do Brasil São Pedro Tomando a chuva Brincadeira Eu quero lembrar São Pedro Ele sempre teve A primazia A primazia Ele sempre foi o primeiro Citado por Mateus E pelos evangelistas São Pedro Segundo a tradição Ele foi até Roma E por isso Os restos mortais De São Pedro Você está vendo as imagens Está nessa basílica Na basílica de São Pedro Onde o papa mora Geralmente ele tem um quarto Mas agora ele optou Para morar dentro do Vaticano Mas na capela Santa Marta Esse baldaquino Como nós chamamos Que você está vendo A imagem Lá embaixo Os restos de São Pedro Havia quem dizia Que não era São Pedro Mas eu quero lembrar Que foi pedido Para se fizeste uma análise Em carbono 14 E quando furaram a urna Encontraram Encontraram os ossos Que remetem a São Pedro O papa Francisco Muito recentemente Os expôs São Pedro Que significa exatamente E eu vejo em São Pedro Um homem Que ele foi muito lapidado Por Deus Ele era capaz Ele tinha um coração enorme Mas como eu e você Mas como eu e você Também teve suas inseguranças Negou Jesus E nem foi para a gente importante Entre os que conversavam São Pedro É um exemplo É um exemplo para mim Confia em mim Senhor Confia em mim Senhor Eu te amo Eu te amo Tu sabes tudo da minha vida Tu sabes tudo da minha vida Os meus pecados Os meus pecados As minhas misérias As minhas misérias Os meus medos Os meus medos Mas tu sabes que eu te amo Mas tu sabes que eu te amo Vamos ao ministério Senhor Tu me olhaste nos olhos A sorrir Pronunciaste meu nome Lá na praia Eu larguei o meu barco Junto a ti Vai ministério Buscarei outro mar Isso rapaz Perdemos o mundo Mas não perdemos a qualidade Toca o sinos O sacristão veio Você veio sacristão Veio meu filho Olha nós falamos de São Pedro E esse amor incondicional a Jesus Mas ainda tem mais um santo Que vão ser os Joões As Joanas As Josefinas E tudo isso Aí você é de São José São João Que é depois do intervalo E vamos pedir São Pedro São João E Santo Antônio Roguem por nós A Bete está louquinha Que chega Santo Antônio Não é? É Felicidade Só o teu amor Toda esperança Tá no teu amor E semeia estrelas Em cada coração Pra mudar meu mundo Só o teu amor Pra somar meus dias Só o teu amor Eu fico Eu fico Eu fico Eu fico